A solicitação pode ser feita por quem estará viajando no primeiro ou segundo turno. Basta comparecer a um cartório eleitoral com documentos pessoais. O prazo final é nesta quinta-feira. Ele tem que levar um documento de identificação com foto, qual seja uma certidão, uma identidade, carteira de trabalho, passaporte. É importante ressaltar que o eleitor que pode fazer essa transferência é o eleitor que esteja regular com o cadastro eleitoral. Voto em trânsito é quando alguém vota fora do seu domicílio eleitoral. Mas depois de votar, a sessão original do eleitor volta a ser a mesma automaticamente. Em Goiás, apenas a Aparecida de Goiânia, Anápolis, Goiânia, Lusiânia e Rio Verde podem receber eleitores nessa situação. Essas cidades foram escolhidas porque tem mais de 100 mil eleitores cada. Quem tirou o título em outro país ou que estará em outro estado no dia da votação só pode votar para presidente e vice. Já os que vão estar em outra cidade, mas dentro do estado, podem votar para todos os cargos. Temos que manifestar sim o nosso desejo de mudança realmente do que está acontecendo por aí. Mesmo assim, quem não conseguir votar por causa de algum imprevisto deve justificar a ausência. Neste ano, as eleições em Goiás serão 100% biométricas. Quem ainda não tem certeza do local de votação pode baixar o aplicativo e-título, que traz todas as informações que o eleitor precisa saber.